Hoje é atrelada ao dólar e ao valor do barril de petróleo. No entanto, alguns integrantes do governo divergem porque acreditam que mudanças podem provocar perdas a estatal. Um subsídio temporário também é defendido por uma ala do governo. A ideia é usar parte do lucro da Petrobras, que são mais de 37 bilhões de reais que serão devolvidos ao governo federal. Essa informação, portanto, Evandro, eu volto com você. Muito obrigado, Leandro Magalhães. A gente avança nessa discussão e junto aos nossos analistas, eu entrevisto agora o senador Jean Paul Prats, relator de projetos em tramitação no Congresso Nacional para conter essa alta no preço dos combustíveis. Senador, seja muito bem-vindo. É um prazer falar com o senhor nesta segunda-feira. O projeto que está sob sua relatoria, ele prevê diretrizes para a política interna de preços, tentando uma redução nessa volatilidade. Mas vocês pretendem discutir o congelamento de preços da Petrobras? Bem-vindo. Boa noite, Evandro. Boa aí. Boa noite, Raquel. Boa noite, Thaís, que também nos acompanha essa noite. Olha, meus amigos, quem observa o dia de hoje, acha que caiu de um disco voador, onde ninguém estava discutindo nada e, de repente, o presidente resolveu dar 24 horas para o governo resolver a questão dos combustíveis. Não é assim. Esses projetos estão em discussão desde o ano passado, portanto, há mais de seis meses e alguns deles há mais de um ano. E as discussões estruturais sobre o setor vêm desde o início, aliás, desde o período eleitoral, mas, enfim, desde o início dos mandatos de todos nós aqui que estamos ocupando mandatos eletivos hoje. O pacote legislativo, que é como eu tenho chamado esses dois projetos que o presidente do Senado me incumbiu de relatar, um na esfera estadual sobre ICMS e o outro sobre a conta de estabilização de preços, já está com todos esses problemas, sem traumas. O presidente pediu uma solução sem traumas em 24 horas para o governo e já está em andamento no Congresso. É mais fácil, com certeza, assuntar-se a todos nós, discutir isso junto com a oposição, junto com os senadores em geral, independentes, governistas, como já estávamos fazendo antes do Carnaval e o próprio governo pediu para adiar a votação. Aliás, já impedindo isso desde o ano passado, porque o projeto da conta já estava na caia, a questão de assuntos econômicos desde o ano passado, o governo já vinha pedindo para adiar, por conta do leilão do pré-sal, adiamos para o ano novo, do ano novo para o Carnaval, na véspera do Carnaval para agora e agora ele dá 24 horas para a própria equipe, coitada, procurar uma solução diferente dessa. Não existe muita solução fora disso, sem traumas. A própria movimentação hoje de manhã já causou traumas. As ações da Petrobras demonstram isso. Raquel. Senador, eu vou insistir na pergunta do Evandro. O senhor acha que cabe um congelamento de preços da Petrobras? Isso é muito diferente do que o senhor vem propondo nessa conta de estabilização. Exatamente, com certeza. Essa sim é uma medida traumática que afeta acionistas da Petrobras, a Petrobras, eventualmente até os importadores, refinadores e tudo. Nós estamos fazendo um esforço desde o início de levar o carro na ponta dos dedos, na reta de chegada, com todo o cuidado, inclusive excluindo da pauta discussões muito caras para nós, como esquerda, como partido dos trabalhadores em geral, como oposição, como, por exemplo, o papel da Petrobras nessa situação toda, como o próprio cerne da política de preço, paridade e importação. Estamos atacando o problema imediato. Através de uma conta, e eu vi aí o meu amigo Edmar, da UFRJ e da PUC, aliás, agora, falando que é recurso público, mas é um recurso público que vem do extraordinário que o governo federal ganhou com a própria alta do combustível em cima dos brasileiros e com a própria alta do preço internacional exportado, do petróleo exportado, petróleo leve, que a Petrobras exporta lá para fora. Então, é justo que o acionista governo da Petrobras devolva parte desses lucros estratosféricos e motivados apenas pela alta dos preços para os consumidores, que somos nós. É uma solução justa, fechada no próprio sistema e não afeta a exploração e produção, não afeta o refinador, não afeta o importador, não afeta a Petrobras e não afeta o acionista da Petrobras. Senador, a Thais Arbex junto a nós, a nossa analista de política em Brasília. Thais, boa noite para você, bem-vinda, pode seguir. Boa noite, Evandro, obrigada. Boa noite, senador. Senador, insisto no tema. O que a gente tem de informação de bastidor hoje, nessa segunda-feira, depois das declarações do presidente Jair Bolsonaro? Que na equipe econômica há uma avaliação, até com o aval do próprio ministro Paulo Guedes, de que, sim, é o momento de se mexer ali na política de preços da Petrobras. Qual que é a avaliação que se faz? Que o Congresso tem que avançar, principalmente com o PLP-11, no que diz respeito à mudança do ICMS, para que os governadores possam tratar esse tributo de outra forma, e que a Petrobras deveria não mexer no preço por um tempo. E qual que é a avaliação de pano de fundo, senador? Que esse movimento tem um ingrediente político bastante importante, visto que a gente está num ano eleitoral, e que os principais adversários do presidente, e aí coloco o ex-presidente Lula como principal deles, defende uma mudança nessa política da Petrobras. Agora a minha pergunta. O senhor avalia que essa mudança de postura política pode, no fim das contas, acabar favorecendo o avanço dos projetos? O presidente Jair Bolsonaro, neste momento, pode ser uma espécie de cabo eleitoral desses projetos aí no Congresso? Mas eu acho que o que acontece agora é uma espécie de consenso difuso. Ninguém pode mais se colocar contra você votar ferramentas para que o governo possa administrar essa crise, digamos assim, ou essa situação dos preços. O que o presidente Lula, o que nós, a oposição, e todas as pessoas sensatas que conhecem o setor de petróleo e que veem nele um caráter estratégico, defende, é uma solução onde você usa os recursos extraordinários que o próprio Estado brasileiro ofere com a alta dos preços para devolver isso na forma de desconto para o cidadão, sem afetar necessariamente todos aqueles que estão investindo naquele processo e sem colocar, neste momento, deixando isso para o período eleitoral, as discussões de fundo, de cunho mais estrutural do setor. Então, isso aí é um consenso difuso. O presidente chegou tarde nessa discussão e agora cai a ficha de que tem que fazer alguma coisa. Mesmo assim, continuo insistindo que a solução só reside nos impostos, não reside só nos impostos. E vou explicar por quê. Os impostos são uma situação acessória ao principal. O que sobe primeiro é o preço principal. Tudo mais é acessório. O imposto é percentual, ou mesmo convertido em ADREN ou em tarifa fixa, continua sendo acessório ao preço principal. Se você não afeta, através da conta de estabilização, o preço principal, você não consegue atacar o problema. Por isso que nós estamos, e é por essa razão que o presidente do Senado nos passou a missão dupla de justamente relatar dois projetos que um não vive sem o outro. Um não caminha sem o outro. Principalmente o acessório não caminha sem o principal. Senador, antes de encerrar, eu só gostaria de fazer mais uma pergunta. A guerra na Ucrânia muda alguma proposta e o texto do que vocês pretendem apresentar nesta semana? E esse projeto, ele vai ser de fato votado agora? Evandro, não muda pelo seguinte. As ferramentas que nós colocamos, tanto no projeto que se refere aos Estados, quanto no projeto principalmente da conta de estabilização, que se refere às ferramentas federais, que é o principal, elas já são calibráveis por natureza. Elas foram exaustinamente discutidas. Nós não chamamos nas últimas 24 horas especialistas para discutir isso. Nós estamos discutindo isso, como eu disse, com todas as nuances, com todo o setor, há mais de seis meses. Portanto, são ferramentas calibráveis. Quer dizer o seguinte, elas podem ser usadas para uma crise maior ou menor a depender do que vai se colocar na conta de estabilização. E sim, eu acredito que vamos ter a votação, porque com certeza o Senado e o Congresso, o Presidente da Câmara também está nesse esforço, sabem que é urgente fazer essa apreciação técnica, balizada, sem pressa, sem traumas, através do Congresso e entregar essas ferramentas para os governadores e para o Presidente da República, para se poder trabalhar o preço dos combustíveis, condizente com um país autossuficiente em petróleo e com um grande parque de refino, que hoje aplica preço de paridade de importação, como se nada produzisse aqui. Senador Jean-Paul Prates, que é relator dos projetos em tramitação no Congresso, que visam reduzir o preço dos combustíveis, muito obrigado por nos atender nesta noite e até a próxima. Obrigado a vocês, bom trabalho. Obrigado. E despeço do senador, mas nós seguimos aqui com a nossa roda de análise, se junta a nós também.